Que tal um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Que você monta do seu jeito, como tudo mais na sua vida? Férias na praia ou na montanha? Carro ou caminhada? Gatinho no banco da frente ou filhotinho no banco de trás? Com ou sem guincho 24 horas? Carro reserva ou reparo de vidros e faróis? Chaveiro 24 horas e troca de retrovisores? Ouse escolher! Use a seguro alto 100% online na palma da mão. Baixe o app e contrate. Use seguro tipo você. Se inscreva no canal.